Você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano! Se juntar os nomes fica maneiro! Tipo, mente abusada? Não, né? Não! Abusada, mente! Abusada, mente! Mas só que a profissão das minas é...